Prova de amor, Lopo arma outro escândalo no hospital. É o nosso pai que tá lá dentro, nosso pai tá em coma. Que morra! Eu quero pegar esse idiota! Não! E Hélio terá que se explicar a Felipe. Vai dizer que o senhor já sabe que meu filho não morreu. Eu acabei de saber. Felipe, por favor. Por favor, nada, Joana. O Ricardo ficou jogado às feras esses anos todos. Eu só quero ver os culpados pagarem por isso. Hoje, Prova de Amor. Prova de Amor.